Música Salve rapaziada, sou o Vica da Taverna de Subica Eu disse, eu vim, eu vim fazer o que? Todo mundo já sabe, Velozes e Curiosos 8 É um filme bostádico, sim, bostádico Cara, muita forçada Não, a primeira entrevista é o começo do filme E pararam o filme? Ah, sim, quem é as tomadas que vocês vão ver aí? O ser humano pensa que é muito esperto As pessoas pegam, vêm para o cinema, qualquer cinema Ele vem, paga o seu ingresso direitinho, para o seu lugar E aí o que eles fazem? Outras pessoas, elas dão um desperto Desperto, de porra desperto, não tem porra nenhuma Vai lá, entra aqui na sala, incorretamente, de maneira errada Usando o ingresso de outras pessoas E quem tem razão Olha lá, se liga lá embaixo Assiste em pé Assiste em pé É, assista Assiste em pé Gostaram do vídeo? Ó, tá uma loucura isso aqui hoje Tá uma besteira isso aqui hoje Brincadeira Você paga caro no ingresso Você vem se divertir com seus amigos e dá nisso A menor? A menor A menor Mostrando a loucura que tá o cinema aqui Como que tá essa porra aqui Tá uma bosta Tá uma bosta Fala pra mim Tá uma bosta Os caras pararam o nosso filme Os papos de perna Fala sério, mano Sou Vika pra estar vendo, sou Vika Manda um alô aí, galera Cara, foi muito louco Começou o filme e de repente Cinco minutos de filme Não, vamos colocar dez minutos de filme Rolando De repente Para Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo O que foi? O que aconteceu? Velho O pessoal começou a brigar dentro do cinema Marcos, por causa de um lugar, velho Rir no lugar Rir no lugar Meu, eu não aguento mais Toda vez que eu venho no cinema Marcos, a grande maioria das vezes É verdade ou não é, Renan? Não Sempre dá treta Sempre dá treta Sempre tem uma bosta É porque eu sou uma cumbada Já falei Só não vim comigo Ele é uma cumbada A culpa é do Renan Mas enfim Vixô O negócio foi do sul do água Aí tipo A galera começou a me dar Mano, parecia um apocalipse se sepumbir Velho dentro da sala de cinema, cara Muito louco Aí tinha uns piados lá na frente A frente da gente lá E que foi justamente o pessoal que causou o problema Aí o que que eles vieram? Eles saíram de lá de baixo Pra voltar pro lugarzinho deles Puta que pariu Porque não foi logo pro lugar deles no início Quando adianta Seus animais Enfim Agora voltando pro filme O contexto do filme Depois dessa treta toda Que foi Demorou mais ou menos Só 5 minutos Demorou mais uns 10, 15 minutos Não foi? Foi Por aí E aí a gente começou a assistir novamente o filme Onde aconteceu muita coisa Porque o Toretto tá rolando, cara Por quê? Eu falei Que o Toretto era traíra Não, ele não é traíra, tá? Spoilers Ah, desculpa Spoiler pro filme É, vai ter spoiler mesmo E aí Cara O Toretto ele tá fazendo isso Por quê? Por causa que ele tem um filho, velho Ele tem um filho Ele tem um filho com quem? A Helena, é claro Você não fala A Helena A brasileira A brasileira só traz problema A brasileira só traz problema A brasileira só traz problema É a bosta do mundo Como que o Nando faz Com aquela cara doida lá É, mano Muito joada Mas enfim, cara Aí de repente Você vê tomada de carro caindo do céu Mano Aí você vê os Os carringes Como é que é de Hot Wheels Que eu falei, cara Mano Os Hot Wheels caindo do céu, velho Mano Eu tinha Não tinha sido controlada Com o Renan Fala sério, bicho Como que foi um negócio desse? Eu simplesmente Não gostei disso aí Fora o Submarino, né? Fora O Submarino, cara O Submarino Parecia um profundo Que nem louco Não parecia isso E soltando os nisselezinhos Lá, mano O negócio O problema não foi isso O problema foi o Submarino Da Segunda Guerra Mundial O negócio do hackeado Eu não sabia Que Submarino Na Segunda Guerra Tinha sistema digital É justamente isso Para o Submarino Da Segunda Guerra Mundial Tem sistema Sistema Digital Digital Cara, suor demais, hein? Como que pode? Como que pode? Bom Qualificando esse filme Não tem qualidade nenhuma Eu não vou qualificar porra nenhuma Não teve qualificação nenhuma Porque o filme foi horrível Foi ruim, cara Muita coisa aconteceu Lá e de repente No final Tem o Toletinho lá Vocês vão ver quem é o Toletinho Vocês vão conhecer o filho do Toleto O Toletinho Toletinho Pra mim é Toletinho Toletinho Não, eles colocaram o nome de Brian Com... Oh, Brian Eu ia falar o nome do falecido Mas se fim Deixa pra lá Pessoal Gostou o vídeo? Dá uma notinha pro filme só Uma notinha? Você quer que dê uma nota pra esse filme? É, bom Claro, curte Vai, mano Vai, cinco e meio De dez Dez Eu vou dar cinco e meio Pronto Pra não ficar ruim Dez Oh, oh, oh Do contra Mostra do contra Tudo contra Tudo contra Tudo contra Volta pro velho É, zumbado Bicho Mas é, cinco e meio Tá? Não vou dar qualificação Alguma E não digo mais nada Cara Pessoal Gostou do vídeo? Meu Deus do céu Não Gostou do vídeo? Se inscreve na porra do canal Dá um like, mano E compartilha com os parça, velho Vocês vão ver que foi muito louco Tem muita gente gritando nesse filme Muito doido, mano Muito doido É, o cara passou de novo ali Mas enfim É isso aí Venha beber na taverna Eu sou Tite Eu sou Vika Celula K Pro Pra vocês E aqui a loucura acontece Cadê a bebida?